Bateram na porta, gente. Com licença. Ô, seu Raulzito, vem. Senta aqui. Raulzito. Vem, eu tava falando do senhor. O senhor não morre esse ano. Vem. Deus ajude. É, não vamos prometer o que a gente não sabe se dá pra cumprir, né? Mas é isso. Por isso que eles gostam de você. Isso aí tá com a 03 há um tempão. É que Deus não vê que ele é fininho, ele vai passando. Deus fala assim, cadê? Eu vim falar com vocês sobre a banda. Ô, seu Raulzito, fica tranquilo. Porque o Leleco já desistiu dessa história de banda. Não é, Leleco? Tá todo mundo aqui que tá assistindo a televisão vendo você fazer essa cara por trás dele. Só ele que não tá vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desisti sim, tá? Apesar de eu achar um absurdo isso. Tem muita gente que adoraria conhecer aí a Big Snake. Mas tudo bem, quem sou eu pra falar? A banda não é minha. Tô nem aí. É, foi uma coisa bacana mesmo, mas... Troço bacana, Bersa. Bacana pra caramba, tá? Foi, foi bacana, mas a banda acabou por minha calça. Não, mas foi uma coisa linda. O senhor é muito corajoso. Olha que coisa linda. O senhor desistiu de tudo por amor. Não é qualquer pessoa que faria isso. Você faria isso por amor, Leleco? Não! Porque eu não preciso. Sabe por quê? Porque o amor da minha vida dorme do meu ladinho aqui. E à noite, quando ela tá dormindo, eu fico em pé, desnudo, ao seu lado, lhe mirando. Olha, olha... Passei do ponto. Vamos acabar com esse papo, porque eu sei que eles vão me odiar. Não! Todo mundo te ama. A gente te ama, seu Rauzito. Mas eu não tenho coragem de me encontrar com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Não fala você. Se o texto é seu, fala você. Eu fico na minha. Não tem nada a ver com isso. Peraí. Deixa eu falar. Fala, fala. Não joga cabelo pra mim, não, hein? Rauzito, se eu fosse o senhor, eu ia lá conversar com eles. Parou? Como é que é? O que meus ouvidos estão ouvindo agora? Que talvez alguns dos moradores dessa casa não conseguiriam ouvir devido a problemas auditivos? Você ainda agora estava me execrando, querendo me tirar do multishow só porque eu falei Ah, porque não sei o que da banda e que não sei o que e agora tu mudou de ideia? Tudo bem. Hein? É. Palhaçada você. Esse assunto está engasgado, seu Rauzito. Não tem coisa melhor do que o senhor ir lá bater um papo, desabafar. Gente, que loucura. Você acha mesmo, Shirley? Eu acho. É, fora que a gente não vai nem falar o que a juventude está perdendo, né? De não assistir o pessoal da Big Snake. Isso aí é uma coisa louca. Você acha, Leleco? Eu acho. Inclusive, passou de 60 anos, na sua idade, o pessoal já é jovem, né? Tu sabe disso, né? Ai, Leleco. Ah, ligou. Ai, Shirley. Aumenta o som que a Big Snake vai voltar. Aê, que maravilha, Rauzito. Ih, gente. A Big Snake está acordando aqui, ó. Abraça, mas não encosta. Gente, só a galra do lagarto aqui. Só aquela pulsada. Ah, seu Rauzito. Eu vou ali falar com ele, tá? Peraí. Ai, seu Rauzito. Chegou o grande dia, hein? Ah, Shirley, nem fala. Eu estou tão emocionado que eu quase não dormi direito. Eu estou bem? Ai, imagino. O senhor está tão lindo, seu Rauzito. Ai, uma gracinha. Ai, seu Rauzito, o senhor não repara se minha curiosidade. O senhor sabe que a gente gosta de uma fofoca, né? Quem é que não gosta, garota? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Seu Rauzito, onde o senhor conheceu esse amor da vida do senhor que o senhor largou tudo para vir para cá? Ah, foi quando tocamos em Hollywood. Seu Rauzito, o senhor tocou em Hollywood? A gente para em restaurante em Hollywood, lá na Moca. Mas depois vendeu tudo, foi para o México. Eu acabei indo atrás, né? Fazer o quê? Ah, na Moca. Ah, mas o amor é lindo, né? Seu Rauzito é maravilhoso, transforma, né? Foi um amor muito grande, Shirley. Tão grande que eu só vim perceber a intensidade muitos anos depois que eu consegui um outro amor. O senhor se apaixonou por outra pessoa? Não, por vocês, pela Casa Família Paraíso. Ah. Não, por vocês,